Repatriação de brasileiros. Primeiro voo de resgate tem previsão de sair do Líbano nesta sexta-feira. Apostas online. Governo federal vai banir 2 mil sites de bets irregulares a partir da próxima semana. O objetivo é evitar o endividamento e tratar o assunto como questão de saúde pública. Censo da Educação Superior. Indicadores revelam que cotistas e estudantes do Prouni e Fies tiveram melhor desempenho no ensino superior. Eleições municipais. Ministério da Justiça vai coordenar a operação para garantir a segurança no primeiro turno. Sexta-feira, 4 de outubro. O Brasil em Dia começa agora. Olá, seja bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas nossas redes sociais e pela rádio GOV. O primeiro voo que vai resgatar brasileiros no Líbano deve chegar em Beirute ainda hoje. A previsão é que a aeronave da FAB permaneça por quatro horas em território libanês. 220 brasileiros serão repatriados nesta operação batizada de Raízes do Cedro. O avião que vai resgatar brasileiros no Líbano deve pousar em Beirute nesta sexta-feira. A aeronave KC-30 retorna no mesmo dia e chega ao Brasil no sábado com 220 brasileiros. Nós estamos querendo salvar vidas. Nós não estamos tomando nenhum posicionamento político. Nós estamos querendo trazer os brasileiros que estão lá querendo sobreviver e voltar ao convívio de suas famílias. A lista de brasileiros que devem retornar está sendo fechada pela Embaixada do Brasil no Líbano. A prioridade neste primeiro voo de repatriação será para idosos, mulheres e crianças. Os critérios são, em primeiro lugar, são os brasileiros não residentes, logo depois os brasileiros residentes. E dentro dessas duas categorias é o que é estabelecido por lei. São idosos, mulheres gestantes, crianças, pessoas com deficiências, doentes de toda forma. E então, com base nisso e com a disponibilidade de lugares nos aviões, estamos trabalhando e organizando as listas para que seja realizado esse primeiro e os seguintes, os subsequentes, na medida da necessidade. 21 mil brasileiros vivem hoje no Líbano. É a maior comunidade do Brasil no Oriente Médio. Por isso, o governo já se prepara para novas missões. Nós seríamos do elenco de países do mundo o sétimo país a desembarcar lá, que saca com aeronave que trará mais pessoas em cada voo. Então, essa é a nossa expectativa, uma média de 500 pessoas a semana. Nós conseguimos suportar bem. É uma operação continuada e nessa coordenação das listagens feitas pelo MRE. Na semana passada, dois adolescentes brasileiros morreram após bombardeios israelenses no país. O território libanês é alvo de ataques de Israel em uma ofensiva contra o grupo Hezbollah. É a necessidade imediata de um cessar-fogo, de uma negociação entre as partes e, sobretudo, a possibilidade de evacuação de nacionais de terceiros países que necessitem sair. Neste domingo, tem eleições municipais. E para garantir a tranquilidade e a segurança, o governo definiu diretrizes de atuação. A reportagem é de Jéssica Gonçalves. Uma portaria assinada pelo ministro da Defesa, José Múcio, determina o emprego das Forças Armadas em cerca de 600 localidades em 12 estados. O objetivo é ajudar tanto na logística quanto na segurança das eleições municipais, marcadas para os dias 6 e 27 de outubro, o que inclui o transporte de urnas eletrônicas, materiais e pessoal da Justiça Eleitoral para áreas de difícil acesso, como comunidades rurais, indígenas e ribeirinhas. Também para garantir o pleno exercício dos direitos constitucionais aos cidadãos nas eleições municipais, outra portaria, desta vez entre Tribunal Superior Eleitoral e Ministério da Justiça e Segurança Pública, determina que a atuação da Polícia Rodoviária Federal não pode impedir a circulação dos eleitores nos dias de votação. A abordagem de veículos só será permitida se houver alguma infração de trânsito que coloque em risco as pessoas durante a operação. A PRF não poderá fazer bloqueios de veículos por motivos meramente administrativos ou para verificar pendências de documentação. O eleitor também não poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito ou a pós-sentença criminal condenatória por crime inafiançável. E se for necessário bloquear alguma rodovia federal fora das situações de flagrante desrespeito às regras de trânsito ou prática de crime, a PRF deve avisar o Tribunal Regional Eleitoral com antecedência, explicando o motivo do bloqueio e indicando rotas alternativas para garantir a livre circulação das pessoas. A gente entende que o direito eleitoral tem prazos curtíssimos, quase inexistentes, para não perder o objeto jurídico tutelado. E a Polícia Rodoviária Federal vai estar prestando esse apoio ao TRE. Está sempre alinhado com o princípio maior, deixar brilhar a democracia. E neste domingo, o Ministério da Justiça vai coordenar uma operação para garantir a segurança durante o primeiro turno das eleições municipais. Equipes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional de Segurança Pública e representantes dos 26 estados estarão no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília para acompanhar o pleito em tempo real. O objetivo é monitorar possíveis crimes eleitorais, ameaças, atentados e demais ocorrências. E veja a seguir. Censo da Educação Superior revela que aumentou a taxa de conclusão dos cursos entre estudantes cotistas. Os detalhes você vê já já. Estamos de volta e eu já te conto que 2 mil sites de apostas que não estão autorizados para funcionar no país vão sair do ar até o dia 10 de outubro. O anúncio dessa e de outras medidas sobre as chamadas BECs foi feito no Palácio do Planalto em reunião coordenada pelo presidente Lula. Com uma nova lista publicada nesta quinta-feira, o Ministério da Fazenda deu mais um passo no processo de regulamentação das casas de apostas online no país. Até o dia 10 de outubro, quinta-feira da semana que vem, quem não estiver como autorizado na lista vai ser derrubado pelo governo. Em reunião no Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda atualizou o número de sites que vão ser descontinuados. Nos próximos dias, 2 mil sites vão sair do ar, vão sair do espaço virtual brasileiro. Eles vão se tornar inacessíveis ao cidadão que está no território nacional. A reunião serviu para o governo apresentar novas iniciativas para enfrentar o problema das apostas online, que para o presidente Lula virou uma questão de saúde pública. Tem muita gente se endividando, tem muita gente gastando o que não tem, e nós achamos que isso tem que ser tratado como uma questão de dependência, ou seja, as pessoas são dependentes, as pessoas estão viciadas. A ministra da Saúde antecipou que o governo vai propor uma revisão na classificação internacional de doenças. Existe uma classificação de doenças, que atualmente é 10, que se refere a jogo patológico, a dependência em jogos. É importante no mundo de hoje uma diferenciação para os jogos que são feitos online. O ministro da Justiça e Segurança Pública adiantou que a Polícia Federal continua investigando a lavagem de dinheiro das apostas online. A apuração envolve ainda a comercialização de celulares. Estamos também apurando a existência de celulares que são vendidos com os jogos já embutidos no próprio aparelho. Isso também está sendo coibido. O ministro do Desenvolvimento Social afirmou que a pasta sugeriu examinar se não estão usando, sem consentimento, CPFs de beneficiários de programas sociais para fazer as apostas e adiantou que cartões do Bolsa Família vão ser vedados para este uso. Vamos adotar para os cartões, em geral, da população. A proibição é uma regra, como foi já anunciada. E estamos também adotando um mecanismo próprio para o cartão do Bolsa Família, considerando que ele é um cartão administrado pela Caixa Econômica junto com o MDS. Vamos falar de saúde e bem-estar? Para levar mais oportunidade de praticar atividades físicas e esportivas, o Ministério do Esporte tem apostado em parcerias. Até agora, já foram investidos R$ 288 milhões em mais de 350 projetos sociais que atendem idosos, crianças e pessoas com deficiência. Quase todas as capitais e alguns municípios já têm esses núcleos de atendimento. Estudantes que tiveram acesso à Educação Superior Federal por meio de cotas no ano de 2014 tiveram uma taxa de conclusão do curso maior que a dos não cotistas. Os números são do Censo da Educação Superior que apontaram ainda que o Prouni e o Fies impactam positivamente o índice de concluintes dos cursos de graduação no Brasil. Estudantes concluintes do ensino médio das redes federal e privada e os que cursaram também Educação Profissional e Tecnológica são os que mais entram imediatamente no ensino superior. Em 2022, de todos os estudantes que terminaram o ensino médio, 27% ingressaram na Educação Superior em 2023. Com os concluintes do ensino médio de escolas federais, essa proporção sobe para 58%, número similar aos dos estudantes das escolas privadas, de 59%. Os alunos de escolas estaduais ficaram abaixo da média. Apenas 21% começaram uma graduação logo após o ensino médio. Já entre aqueles que vieram da Educação Profissional e Tecnológica, 44% entraram em um curso de graduação logo após a formatura. O que derruba o mito de que ou o estudante vai fazer o profissionalizante ou ele vai fazer o ensino superior. Não, o estudante que tem uma boa educação profissional no ensino médio, ele ingressa mais na Educação Superior. As informações são do Censo da Educação Superior 2023, divulgado pelo Ministério da Educação e o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Os dados desta edição mostram também que os estudantes que acessam a universidade por políticas de cotas e também programas sociais como ProUni e Fies, além de ter um desempenho melhor que os estudantes regulares, tem também uma taxa maior de conclusão dos cursos. Segundo o Censo, a taxa de conclusão e aprovação de cotistas em cursos é 10% maior que os demais estudantes. Entre os beneficiários do ProUni, o índice é 22% maior. Já entre os alunos que contam com o Fies, o número é 15% superior ao de quem não utiliza o auxílio. Eles respondem, eles dão resultado. Quando em estados a entrar na educação superior, quando a gente dá uma chance para esses estudantes de baixa renda, os estudantes pretos, pardos, indígenas, eles respondem. Se o Estado, se o governo der um apoio, a taxa de conclusão desses estudantes é muito maior. Ainda de acordo com o Censo, as vagas em institutos e universidades públicas cresceram 19%, chegando a 1 milhão. A recuperação do orçamentário de 2023, tanto das universidades, a recomposição, tanto das universidades como dos institutos, ela mostra resultados imediatos. É uma correlação direta que a gente tem entre o investimento público e o aumento do número de vagas, o aumento da oferta desse número de vagas. Ainda falando de educação, o INEP divulgou uma cartilha com orientações sobre a redação do Enem deste ano. Com ela, os candidatos podem tirar dúvidas sobre os critérios que serão usados na correção dos textos. A cartilha traz ainda exemplos comentados de redações que tiraram a nota máxima. Mais de 5 milhões de pessoas se inscreveram no Enem deste ano. As provas serão nos dias 3 e 10 de novembro. A redação será no primeiro dia, junto com as questões de linguagem e ciências humanas. No segundo dia, os candidatos responderão as questões de matemática e ciências da natureza. Para baixar a cartilha de redação, basta acessar o site gov.br.inep. E veja a seguir, cozinhas solidárias vão contar com painéis solares e biodigestores que transformam o lixo orgânico em biogás. A gente volta já já. Estamos de volta e com novidades sobre a operação do primeiro voo de repatriação de brasileiros no Líbano, que não ocorrerá hoje, como nós informamos no início do jornal. A informação foi atualizada agora há pouco e, de acordo com o governo federal, a decisão de adiar esse voo foi em razão da necessidade de medidas adicionais de segurança para os comboios terrestres que se dirigirão ao aeroporto da capital libanesa. Uma iniciativa inovadora vai levar painéis solares e biodigestores que transformam o lixo orgânico em biogás para cozinhas solidárias de todo o país. O projeto busca garantir alimento com qualidade, reduzindo gastos e preservando o meio ambiente. A ação conta ainda com a Itaipu Binacional, a Associação Brasileira de Biogás e a Caritas. A meta é alcançar 100 cozinhas solidárias até o final de 2025. A cozinha solidária da Fraternidade O Caminho, em Foz do Iguaçu, é uma das sete selecionadas para receber os equipamentos. O uso de biodigestores faz parte da política nacional para a promoção do cozimento limpo e busca ofertar tecnologias sustentáveis para o preparo de alimentos, diminuindo também o desperdício. Os resíduos orgânicos são transformados em biogás e fertilizante natural. Já a instalação de painéis solares garantem o acesso à energia limpa. No lançamento do projeto piloto, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ressaltou que é preciso assegurar o mínimo a todos os brasileiros. Nós precisamos de reconhecer ainda a necessidade de inclusão para a gente garantir, no mínimo, alimentação para a nossa gente. Segundo, gás e energia elétrica. Não é possível que as pessoas que ainda não têm acesso ao emprego e à renda, não porque não querem, porque estão em regiões inacessíveis, porque não têm oportunidade efetiva que a gente não dê o básico, que é alimento, energia e gás. Já a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, falou sobre o papel econômico e social das mais de duas mil cozinhas solidárias pelo país. Nós precisamos pensar nesse espaço como um espaço fundamental e importante, mas também como um grande espaço, como um grande espaço de enfrentamento à exclusão social. Esse pode ser o espaço, Wellington, esse pode ser o espaço, Alexandre, que a gente construa as nossas lideranças, as lideranças comunitárias, as lideranças que estão lá na comunidade, conversando sobre direitos, sobre respeito, trabalhando sobre dignidade, sobre solidariedade, sobre conquista. Para o ministro do Desenvolvimento Social, o papel das cozinhas é fundamental, porque o alimento chega a quem mais precisa. Nós cruzamos dados com o Ministério da Saúde, onde tem desnutrição. E a partir daí, a gente faz a opção pela presença de cozinhas solidárias. Então, as cozinhas solidárias, além de tudo que foi dito, representa aqui uma mão muito firme, que dá ali amparo às pessoas, que orienta para o cadastro, que orienta para programas, que orienta para a educação, mas principalmente chega onde a gente não está conseguindo chegar. E começou no Rio de Janeiro a reunião ministerial do Grupo de Trabalho de Sustentabilidade Ambiental e Climática do G20. A ministra Marina Silva cobrou que os países do grupo liderem uma resposta às mudanças climáticas e a outras crises ambientais, como a perda de biodiversidade e o aumento da poluição. É tempo de agir. E não podemos deixar ninguém para trás. O Brasil enfrentou uma enchente histórica no Rio Grande do Sul em 2024, que afetou diretamente mais de 2 milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, nas demais regiões de nosso país, enfrentamos a situação inversa de uma seca intensa que afeta a nossa população, nossa produção agropecuária e coloca em alerta nosso sistema de produção de energia hidrelétrica. Nos biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal, a estiagem recorde isola comunidades e cidades e povos e provoca incêndios de enormes proporções. A situação não é diferente no cenário global, mostrando em três dimensões os danos e sofrimentos que temperaturas médias de 1,5 graus acima de níveis pré-industriais já estão causando em grande parte da humanidade. Os países integrantes do G20 têm a grande responsabilidade e a oportunidade de fazerem a diferença. Conjuntamente, representamos mais de 80% do produto interno bruto global, 80% da população mundial, assim como aproximadamente 80% das emissões globais de gases de efeito estufa, do uso de materiais e energia e 75% da geração de resíduos. Por isso, devemos ajudar a liderar o enfrentamento à crise climática, somada às demais crises ambientais, em curso, como a perda de biodiversidade, a intensificação dos processos de desertificação e das secas, além do aumento da poluição. Marina Silva também destacou que o Brasil, na presidência do G20 este ano, se esforçou para que a questão ambiental esteja no centro dos debates da cúpula, que será realizada em novembro, no Rio de Janeiro. Na condição de terceiro país em desenvolvimento a presidir o G20, grupo das 20 maiores economias do mundo, após a Indonésia e a Índia, o Brasil, sob a liderança do presidente Lula, estabeleceu um percurso para o exercício de sua liderança, que faça jus ao papel e à contribuição que o olhar e a experiência dos países em desenvolvimento podem deixar como legado. Para tanto, estabeleceu como prioridade o enfrentamento dos principais problemas de nosso tempo, a mudança do clima e a degradação ambiental, as desigualdades sociais e a necessidade de uma governança global à altura desses desafios. No G20, a presidência brasileira propôs abordar desafios urgentes das agendas ambiental e climática, discutindo quatro eixos temáticos, oceanos, a ação e financiamento para a adaptação à mudança do clima, valoração e preservação de serviços ecossistêmicos, resíduos sólidos e economia circular. Os relevantes resultados que hoje trazemos para esta reunião ministerial promovem a cooperação internacional e ações efetivas entre nossos países. E toda sexta-feira a gente encerra o nosso jornal com o quadro Fé no Brasil, quando a gente lembra algumas notícias da semana que mostraram como o país está evoluindo nas mais diversas áreas. Então vamos acompanhar aqui na área de economia. Na terça-feira, a Agência de Classificação de Riscos, MUDS, elevou a nota de crédito soberano do Brasil. Com isso, a gente ficou a um passo de recuperar o grau de investimento que foi perdido lá em 2015. De acordo com a MUDS, a decisão foi tomada porque o Brasil vem crescendo acima do esperado e feito reformas econômicas importantes, como a reforma tributária. Outra notícia que a gente teve aí na semana tem a ver com a indústria nacional. De janeiro a agosto deste ano, o setor aumentou a produção em 3%. Já o número de empregos criados subiu mais de 82%. E o Ministério do Trabalho aqui, a gente tem, divulgou um balanço do programa de manutenção de emprego no Rio Grande do Sul. Por meio dessa ação, o governo federal garante o pagamento de dois salários mínimos a empregados de empresas gaúchas. Até esta semana, quase 285 milhões de reais foram repassados, beneficiando cerca de 8.600 empresas. É isso, bons números da economia, mais emprego e apoio, ações que mostram que a gente pode ter fé no Brasil. E é isso, o Brasil em dia fica por aqui, mas o canal GOV, você sabe, segue com a programação mostrando todas as ações do governo federal com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Sextou, ótima sexta-feira para todo mundo e a gente se vê. Tchau. 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 Tchau.